O MC Rian SP mandou uma mensagem inusitada pro Léo Dias e levou um esculacho, por quê? Foi o Léo Dias quem divulgou as prints das agressões do MC Rian contra sua namorada Giovanna Roque. E o MC Rian tá tranquilo ali, voltou com o Instagram, tá publicando sobre sua família todo momento, mostrando que é um homem diferente, ele bloqueou os comentários e ele também fez um pronunciamento dizendo que ali foi uma pessoa que invadiu sua privacidade, mas que foi um momento de fúria, que no final das contas ele deixou o mal entrar em sua casa, mas que isso não vai acontecer de novo. E pro Léo Dias ele mandou a seguinte mensagem, foi revelado pelo próprio Léo no programa Fofocalizando. O MC Rian disse o seguinte, abre aspas, Não estou aqui pra te ofender, mas para dizer que já te perdoa em Cristo. Todos nós temos erros, sou um menino do bem. Fecha aspas. Então aqui o Rian disse que perdoou o Léo Dias. Cara, ele tá querendo dizer que o Léo Dias foi errado de divulgar essas prints. O Léo Dias jornalista, divulgando uma print que ajuda muito socialmente, né? Ajuda inclusive a Giovanna, porque eu não tenho dúvidas que por mais que o Rian tenha ficado com a Giovanna, tenha continuado com ela depois dessa história toda, e ela tenha decidido continuar com ele acima de tudo, mas eu tenho certeza que na próxima vez que ele for agredir ela, ele vai pensar três vezes antes. Ou não, né? Às vezes o cara é tão sem noção que não pensa também. De qualquer modo, a intenção do jornalista, além de divulgar a informação, é ajudar. Eu sei que o Léo Dias tem muitos defeitos, muitos erros, mas neste caso aqui em específico, eu tô do lado dele. Porque eu falo por mim. Se chegassem em mim essas imagens, eu também divulgaria. E aí o Léo Dias respondeu o Rian. Ele diz assim, ó, abre aspas. Rian, eu sei dos meus problemas, mas eles só afetam a mim. Cresça, evolua. Fecha aspas. Então o Léo Dias falou sobre os seus problemas, né? Ele tem problemas com entorpecentes e tudo mais. Só que como ele disse, os meus problemas só afetam a mim e eu não faço mal a ninguém. É um problemão, mas ele não faz mal a ninguém. Já o Rian, os problemas dele afetam outras pessoas, no caso afetou a Giovanna. Então o Léo Dias dá um esculacho. Não sei se você percebeu, foi com certa elegância e tudo mais, só que foi um esculacho. Mas e aí, o que você achou disso? Vai me dizendo de que lado você está nessa história. Eu não estou perguntando no contexto geral. Ah, o Léo Dias já fez isso, já fez aquilo. Não, esquece. Estamos falando agora, neste ponto aqui, eu estou do lado do Léo Dias. E você? Me diga aí, eu respeito todas as opiniões. Eu voltarei com mais informações, portanto continue ligado. Até uma próxima e tchau.